Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma vídeo aula aqui para o canal Casa do Design. Muito bem pessoal, se você não conseguir fazer a sua arte, a arte para o seu cartaz, cartão de visita, panfleto ou remover fundo de uma imagem ou até mesmo a logo para a sua empresa, não se preocupe, fale comigo que eu farei para você e faça por aquele precinho especial para você que é seguidor do canal Casa do Design. Então anota aí o meu WhatsApp, está abaixo desse vídeo, o número é 619-9120-7052, copia aí, está abaixo do vídeo. Então vem comigo, vamos fazer a aula de hoje. Muito bem pessoal, agora nós vamos fazer, vou mostrar para vocês como se faz aqueles textos curvos que eu tenho feito nas aulas de cartazes, que vocês têm me perguntado como se faz. Então vamos abrir aqui o cinema 4D para eu mostrar para você como se faz esses textos aqui. Estou utilizando a versão R16, está ok? Então veja a versão R16. Se você não tem o cinema 4D e você quer trabalhar com ele, me manda aí um zap ou me telefona, me liga aí, que eu vou dizer para você onde é que você vai baixar, como você vai estar adquirindo o cinema 4D, está bom? Então vamos criar o nosso projeto aqui agora. Primeiramente você vai nessa opção aqui e você vai adicionar um flúor, está ok? Dependendo da versão que você estiver utilizando, essas opções aqui vão estar diferentes. Então eu aconselho que você utiliza da R16 para a frente, está bom? Pronto, criou o flúor aqui, você vai dar dois cliques aqui para criar o material dele. Aqui, dê dois cliques sobre o material. Vai na opção cor, vem aqui, escolhe um tom azul. Clica aqui em OK para confirmar e clica aqui em fechar. Pega esse azul e joga aqui no plane. Pronto. Agora você vem aqui nessa opção, adicione um plane. Ok. Volta aqui em more graph, vai em more test. Adicionou um teste. Um texto, né? Vou, esse texto, não vou mexer nele agora não. Vou voltar lá em more graph e vamos colocar aqui um crone. Pronto, coloquei o crone. Aqui eu vou arrastar o texto para baixo, que eu não vou trabalhar ele agora e vou trabalhar com o crone aqui. Então eu vou pegar o plane e vou arrastá-lo para dentro do crone aqui. Ok? Pronto. Com o crone selecionado, eu seleciono ele. Vem aqui em objeto, aqui em modo, vou colocar de linear para grid. Coloquei em grid. Aqui eu vou colocar, aqui está três nessa parte central, vou colocar um para eu ter só uma placa no lugar de três placas. Aqui em size nós vamos colocar para mil. aqui também vou colocar mil. Fecho aqui. Ok. Está feito aí o meu plane. Agora dou dois cliques aqui e vou aqui nesse material dar dois cliques. Aqui eu vou selecionar aqui a opção luminense. Ativo ela aqui, ó, nessa setinha para ela ficar ativada. Aqui eu vou colocar duzentos e cinquenta. Vou colocar trezentos. Vou colocar trezentos para iluminar bem o texto. Pode fechar. Pego aqui agora iluminense e vou arrastar para dentro do plane aqui, ó, tá? Ou do crone. Pode ser do crone mesmo. Pronto. Vai ficar tudo branquinho. Agora eu vou pegar e vou arrastá-lo para cima, tá? Colocar ele bem numa distância razoável. Ok. Depois a gente vai ter que ir regulando aí, tá? Ok, gente? Vai ter que ir regulando aí. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Pronto. Agora vamos adicionar, então, o texto. Para isso, você vai selecionar aqui o texto. Vem aqui e seleciona ele aqui, ó. Aqui vai aparecer aqui embaixo. Digita o texto que você quer digitar. Digitei o primeiro texto. Vou clicar aqui para fechar. Pronto. O texto está digitado, bonitinho, lindão lá. Vamos pegar aqui, vamos rotacionar para ver o texto de frente, ó, nessa opção aqui. Ok. Puxo aqui para jogar para frente e aqui eu centralizo. Vem aqui e escolha a opção centralizado, que é essa opção aqui. Clica aqui e coloca Medine, que vai ficar no centro. Veja que agora, aí agora eu jogo para cá. Pronto. Agora o texto está no centro. Vem aqui em fonte. Escolha a fonte de sua preferência. Vou colocar essa fonte aqui e vou colocar a fonte regular. Ok. Seleciona o texto e vamos duplicar o texto. Antes de duplicar, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Aqui eu vou colocar em Caps. Seleciono, coloco Filt Cap. Aqui eu deixo 1 e aqui eu vou colocar 3. Faço a mesma coisa aqui. Filt Cap. Coloco 3 na opção de baixo aqui no nosso texto. Vou ampliar para você ver. Vai ficar com essas bordas aqui. Agora você vai selecionar o texto. Vai Ctrl C, Ctrl V. Tem dois textos agora. Vou arrastar um para perto do outro. Deixar os dois juntinhos aqui. Não é para ficar dentro do crônio. É para ficar só junto com o meu texto aqui. Pronto. Seleciono um dos textos aqui e vou puxá-lo para cima. Aqui. Puxar um pouquinho mais. Selecionar o de baixo. Também vou puxar aqui. É só pegar essa opção aqui, ó. Tá? Aí você puxa. Pronto. Seleciono o texto de cima aqui e vou diminuir o tamanho da fonte dele. Vim em objeto. Com o texto selecionado. Aqui está a fonte e aqui está o tamanho. Aqui está 200. Puxa para baixo. Ok. Agora seleciono o texto de baixo e vou mudar a escrita. Seleciono ele aqui. Seleciono aqui e muda a escrita. Vou aqui para confirmar. Ok. Aumentar um pouquinho a fonte do de cima lá. Aqui eu puxo para frente. Vou puxar um pouquinho aqui. Ok. Vamos agora criar o material para o nosso texto. Então vamos pegar aqui e vamos dar dois cliques. Ativa aqui essa opção aqui de dois cliques sobre ela. Vai na opção cor. Clica aqui. Escolha o tom amarelo. Escolha o amarelo bem vivo, tá? Para ficar bonito. Clica em ok para confirmar. Vem aqui em textura. Clica aqui. Coloca gradiente. Clica aqui na opção gradiente. Clica nessa caixinha duas vezes. Digita 41 aqui em cima. Nessa opção. Vem aqui no valor de R aqui. Vai digitar 207 em R. Em G você vai digitar 154. E aqui você deixa 0 em B. Confirma. Dê dois cliques no meio para adicionar um novo aqui. Seleciona aqui e digita também 41. Clica aqui para confirmar. Em R você vai digitar 252. Em G 198. Em B 36. B 36. G é 198, né? E aqui é 252. Confirma. Ok. Dê dois cliques aqui agora nessa opção aqui. E digita 41 aqui também. Confirma. Aqui em R você vai digitar 210. Em G 148. Em B você digita 0. Pronto. Confirma aqui. E fecha aqui. Dê dois cliques novamente agora. Vamos criar o segundo material. Dá dois cliques. Tem a opção cor. Clica aqui. Escolha um amarelo bem vivo. Tá? Bem bacana mesmo. Clica aqui para fechar. Tá amarelão lá. Vem aqui. Na opção reflexo. Ativa reflexo. Vai aqui nessa opção add aqui em cima. Vem aqui em reflexo. Vem aqui nessa opção aqui agora. Tá? Leia 1. Você vai colocar em 20 de reflexo. Leia 1. Você coloca reflexo com 20. Ok. Vai ficar assim. Fecha aqui para confirmar. Então aqui eu tenho dois objetos. Esse objeto aqui será colocado na extrusão. Que é a lateral do texto. E esse objeto aqui que está sem o reflexo. Vamos colocar na frente. Então o que que acontece? Eu não posso colocar o objeto com reflexo na frente do texto. Porque se eu fizer isso. Ele vai copiar a iluminação. Vai ficar todo branco aqui. Então vamos por isso. Eu fiz dois objetos. Tá bom? Então primeiramente. Você vai colocar o objeto do reflexo no texto. Você vai selecionar ele. Vai arrastar. Joga dentro do texto. Ok. Esse é o objeto que tem o reflexo. Ele vai para as bordas do texto. Então eu vou até puxar o zoom. Para a gente poder estar visualizando isso aí. Agora eu vou puxar o objeto que vai ficar à frente. Vai ser o preenchimento do texto. Que é esse material 2. Vou jogar aqui em cima do texto. Ok. Vou selecionar ele. O objeto que vai ficar à frente. O seleciona. Ele está aqui. Vou vir aqui na opção seleção. Coloco aqui. Com o teclado em maiúsculo. Coloco letra C. Número 1. Fica aqui. Pronto. Essa cor já vai ficar na frente. Vou pegar aqui o outro. Vou fazer o mesmo procedimento com o segundo texto. Primeiro eu coloco o material da reflexão. que vai ser as bordas. Ok. E segundo eu coloco o material que não tem reflexão. Ok. Que vai ser a frente. Seleciono. Clico aqui em seleção. Pressão letra C. Número 1. Fixa aqui. Pronto. Já está configurado. Está bacana, né? Vou diminuir aqui o zoom para eu visualizar todo mundo. Agora vamos adicionar a curvatura do texto. Então eu vou clicar aqui para cancelar tudo. Ok. Vou vir aqui agora nessa opção. Vou aqui em wrap. Vou puxar o ramp aqui para cima. Está vendo aqui? O ramp aqui. Vou vir na escala. Vou aumentar o tamanho dele aqui um pouquinho. Para isso aqui. Vou aumentar um pouquinho dele. Ok. E vou deixar ele mais ou menos aí. Agora vamos selecionar o ramp. O ramp e o texto tem que estar pertinho. Então eu vou selecionar aqui os dois textos. Seleciono o primeiro. Pressiono a tecla Shift. Seleciono o segundo. Clico com o botão direito do mouse. Põe em agrupar, que é grupo objeto. O objeto virou esse grupo nulo aqui. Vou pegar o ramp que está lá em cima. Vou arrastar ele para dentro do texto. Quando essa setinha apontar para baixo, eu solto. Olha lá. Então ele fez a curvatura lá para nós. Agora com o ramp selecionado ali. Nós viremos aqui. E vamos em objeto. Aqui em objeto. Aqui a tensidade. Vou mudar a tensão aqui para zero. Então aqui a gente vai mudar para zero. Vou acabar com a curvatura dele. Pronto. Vou voltar aqui na largura. Essa aqui é a largura. E aqui eu vou aumentá-la. Quando eu aumento a largura do ramp. O texto é como se o texto diminuísse. Então eu vou fazer isso aqui. Até encaixar o texto. Certinho dentro desse quadrante aqui. Vamos lá. Aqui. Pronto. Tem que ficar certinho assim. Aqui é para ele ficar bonitão. Tá bom? Pronto. Feito isso. Agora eu vou pegar aqui a tensão. Vou então aumentar a curvatura. Aqui eu vou colocar a minha com 41. Pronto. Que tensão. Pronto. Fizemos a curvatura. E aqui eu vou pegar aqui. Eu vou rotacioná-lo. Jogar para cima. Assim. Para fazer aquela visão que eu quero. Aí você vai perceber que o chão. Aquele objeto que é o chão. Ele está o que? Tampando o texto. A visibilidade do meu texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele. Esse objeto que é o chão aqui. Vou ativar essa ferramenta. Vou pegar essa setinha. Vou puxar ele para baixo. Para ele não sumir com a visão do meu texto lá. Ok. E eu vou duplicar esse texto. Esse objeto também. Espera aqui. Vou duplicar ele. Então vamos mudar a visão aqui um pouquinho. Para a gente poder duplicar esse objeto. que eu esqueci de fazer isso. Duplica ele. Ctrl C. Ctrl V. Ativa essa opção de rotação. Para rotacionar ele para 90 graus. Ok. Roda aqui. Gira aqui. Completa os 90 graus aqui. É só vir aqui. Completar 90. Pronto. 90. 90. Tá. Ok. Pega essa ferramenta aqui de novo. É a de mover. E arrasta para trás do texto. Ok. Agora eu pego e vou trazer para frente de novo. Vou selecionar a iluminação. Que está lá em cima. Vou pegar essa ferramenta de mover. E vou arrastar a iluminação um pouquinho para baixo. Para iluminar bastante o texto. Então vou pegar aqui. Mais ou menos colocar aqui. Aí a gente tem que ir regulando isso aí. A gente vai dar um preview. Vai ver se está bom. Se não estiver bom. A gente regula. Tá ok. Então. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. É mudar os renders aqui. Então vou dar dois cliques. Aqui. Eu vou colocar aqui. Em multipass. Vou marcar essa opção. Aqui eu vou colocar em separate or light. Vou colocar aqui em all. Tá. Antiálise. Eu vou colocar de geométrico para best. Ok. E vamos aqui em effect. Vamos colocar aqui ambiental cruz. Effect novamente. Global illumination. Com global illumination selecionado aqui. Agora vamos deixar do jeito que está aqui. Por enquanto provisoriamente. Posso fechar. E agora vamos dar um preview para a gente saber como está ficando isso aqui. Vamos lá. Ok. Eu vou pegar aqui e vou subir a luz um pouquinho para cima. Está muito claro. Não sobe muito não porque senão fica escuro. Então você tem que ter um controle aqui. Ok. Vamos ver aqui agora. Como vai ficar agora. Vamos puxar. E eu vou voltar aqui. E vou marcar essa opção aqui. Em anti-lizing. E vou colocar aqui. Nive level. Um por um. E max level também um por um. Ok. Vamos fechar. E vamos dar mais um. E vamos girar aqui para a posição certa. Que tem que estar na posição certa antes de eu fechar a iluminação também. Vou dar um preview agora. Ótimo. Muito bom agora. Agora sim ficou bacana. Agora se você quiser diminuir aqui a extrusão aqui ó. Basta selecionar os textos. Eu vou fazer isso né. Ele está aqui ó. Texto 1 está aqui. E aqui eu vou aqui ó. Nessa opção. Vou diminuir a extrusão para baixo. Aqui ó. Tá. A gente coloca. Vou colocar aqui 10 né. Vou colocar a de cima com 10. E a de baixo. Vamos ver quanto é que vai ser. Vou colocar aqui. Ok. Vou colocar com 13 né. Pronto. Agora a gente já sabe que está tudo certo. Vamos eliminar. Se você quiser o fundo da parede. É só renderizar do jeito que está aqui. Vai sair com a parede. Tá. Mas eu não quero a parede. Eu quero sem a parede. Então eu vou eliminar essas paredes. Tudo indo aí. Então eu vou selecionar primeiramente o flow aqui. Vou com o botão direito do mouse. Vou em cinema 4D tags. Vou em composition. Aqui eu vou desmarcar a câmera. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui de cima. Botão direito do mouse. Cinema 4D tags. Composition. Tá. E vamos aqui desmarcar a câmera. Vou fazer também com esse aqui ó. Tá. O plane. Botão direito. Ali. Vamos voltar em composition. Ok. Desmarca a câmera. Pronto. Quando eu renderizar aqui vai estar totalmente sem fundo. Agora eu vou configurar o tamanho do papel que eu quero salvar a minha arte. Vou voltar aqui. Vou aqui em opt look aqui. E vou colocar aqui ó. Nessa setinha. Eu vou colocar a opção print ou opção landscape. Tá. Você pode colocar 1280x720 se você quiser. Mas eu vou colocar o tamanho para impressão. Eu vou escolher o 1A4. Aqui ele vai ficar no tamanho paisagem com resolução de 300 dpi. Ok. E vamos marcar a opção aqui em save. Vamos colocar aqui em png. E vamos colocar alpha channel. Você tem que marcar alpha channel para sair com fundo transparente. Senão não vai ter fundo transparente. Clica aqui nessa opção aqui ó. E aqui você vai escolher o local aonde você vai salvar. Tá ok. Deu. Deu um nome aí para ele aí. Vou criar uma nova pasta aqui. Que eu já tenho muito texto né. Pronto. Vou abrir essa pasta. Vou digitar o nome aqui. Ok. Vou salvar. Pronto. Esse render. Esse que eu salvei é para renderizar. Tá ok. Agora vamos salvar o projeto. Vou file. Save as. Escolhe a pasta onde você vai salvar. Eu vou colocar. Vou digitar texto curvo. Clica em salvar. Pronto. Da próxima vez que você for fazer um outro texto. Com outra escrita. Você não precisa ter esse trabalho de refazer escrito de novo. Já vai estar pronto. Você só vai selecionar o texto aqui. E mudar a escrita para a escrita que você quer. Ok. Só abrir o projeto lá. Pronto. Então vamos renderizar o nosso projeto nessa opção central aqui ó. Lembrando que para renderizar não pode estar com essa posição que está aqui. Senão vai sair cortado. Aqui essa opção mais clara é a folha. Então você vai pegar aqui ó. Vai puxar para trás. Daqui ele encaixa dentro da folha. Você coloca aqui certinho. Ok. Vamos adicionar a câmera. Seleciona a câmera aqui. Vou em coordenada. Coloco aqui em H. Vou colocar zero. E em P. Também vou colocar em X aqui. Vou colocar zero. Em H aqui e em X aqui. Pronto. E agora vamos renderizar. Agora aqui ó. Para você observar ele todo. Você ajusta o zoom aqui ó. É só aguardar alguns minutinhos. Ele vai renderizar. Isso vai depender das configurações do seu computador né. Se o computador for bom vai ser rápido. Se for ruim vai demorar um bocado. E está pronto. Aqui o texto já está salvo. Só vir na pasta onde você salvou. Aqui procurar aqui. Está a nova pasta. Está a pasta aulas aqui ó. Aqui o texto aqui. Está em alta resolução. Ó. Vou ampliar para você ver. Aqui está o seu texto 3D. Que nós acabamos de fazer. Todo refletido. Cheio de reflexo. Muito bonito né. E agora vamos aqui. Eu vou abrir o Photoshop e o CorelDRAW. Para você ver que ele está com fundo transparente. Que você pode adicionar ele sobre um projeto que você quer criar. Então vou dar pausa no vídeo. E vamos fazer isso. Então aqui dentro do Corel. Vou no menu importar. Seleciono o texto. Clico em importar. Vou soltar ele aqui ó. Puxo para lá. E aí está o texto. 3D transparente. Fundo transparente aí. Em alta definição. Pronto para você fazer seus projetos. Seus cartazes aí. Está ok. E no Photoshop é a mesma coisa. No Photoshop você vai em arquivo. Vai inserir. Abra a pasta. Pega o texto. Clica em inserir. Pronto. Ele já vai parar aí dentro certinho. Agora é só pegar a ferramenta de seleção ali. E posicionar o texto na posição onde você deseja colocar ele. E fazer então a sua montagem. Está ok. Aí. Seu texto 3D transparente. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Um forte abraço. E até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau.